E aí O que é isso? Para, cara! Vocês estão enchendo essa coisa! Para, cara! Isso aí é fã do bagulho! Para! Para! Por favor! Cara, esse trabalho é pra turma, meu! Os caras estão enchendo meu saco! Eu e um dia do meu serviço aqui, Guizardo, eu vou filmar a minha tarde aqui no serviço. Minha tarde? Minha tarde! Nós trabalhamos aqui na Câmara de Vereadores. Vou iniciar esse vídeo aí. E aí, Guizardo, tá beleza? Começando mais um vídeo. O canal Lucas & Berger 1x3. Do nada, talvez eu vou resolver gravar esse vídeozinho aí. Fazia tempo que eu não passava um vídeozinho no YouTube. No canal do Lucas & Berger. Esqueça! Esqueça! Fazendo um trabalho da escola, os caras vêm. Olha ali, só escutando um som top, ó. É um trabalho! Não! Onde ele é? Todo um carro, viu isso? É! Ai, ó! Eu posso postar essa imagem lá no YouTube? Não, eu vou te processar até direitinho. Ah, ele vai pra lá. E se eu apertar... Cuidado, agora eu vou apertar o botão ali então, ó. Olha! O que é, Alvin? Trabalha, porra! Vai sair! Olha a salva, cara! O cara apertou no pau. O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... Doze horas... Seis horas... Grito. E tô no caô, cara. Perfeito! O que que poderia ter melhor que isso? É... Não sei... Se apertar no desligar de novo. O cara... O cara... O cara... O cara... Ai, ai... Tô insegurizado. Deixei esse vídeo por aqui. É... É que eu tô... É o seguinte, nós temos aqui um serviço. Aí não tinha nada pra mim fazer. Aí eu vou voltar a fazer um trabalho. E... Ah, vou gravar esse vídeo aqui. E aí eu comecei a gravar do nada e... E... Tchururu! Tô insegurizado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tchururu! Pode sair no canal do Guido Merda 1.3. Se você quiser gostar do vídeo, deixa o like... É isso aí, né, cara? É isso aí, então, o Lissata. Feito o Lissata. É nóis. Deixa o like aí. É nóis! Uhul! Pode crer. Tchururu!